Sinta a energia pulsante, com o som único do DJ Tom Máximo. Prepare-se para uma viagem musical sem igual. Caramal, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Valeu, Silvinho! Valeu, DJ Dalton! E a gente chega aqui no Parque do Zingarapé! Aí, DJ Tom! Solta, solta! Bora, começando! Carabao. DJ Tom Máximo, o Rei do Norte. Pra começar, como é que é? Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. E aí? Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução. E me convencer de que agora estou só. Aqui tá, meu amor! Carabao. Acho que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Carabao. Acho que encontrei um novo amor. E aí, Manuzinha? Faça abraço pra você aqui do Tom Máximo, filha. Curtindo sempre com a gente. Sempre. Agora arrependido diz que quer voltar. E a Ana Maria do Pitos Lucha. A nossa história, o nosso amor. E o Aloysio de infelizão. Agora estou sofrendo com esse sentimento. Que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor. Se transformou em ilusão. Mixando todas pra você dançar. Tom Máximo. E o nosso amor. E o nosso amor. Carabao. Já tentei dizer só expressando com o olhar. Mas não adiantou não. Você não conseguiu decifrar. O que eu quis dizer pra você. Carabao. Meu bem, não posso lhe ouvir agora. Nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras. Eu tenho mais do que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá. Pelo altar, mira, volante, DJ Tinho. Tony e Wesley a tocar. E dança, 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 dança. Essa música assim tão especial. Que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha. E demonstra. Carabao. O Furioso do Marajó. É pra dançar no Carabao. No Parque do Zigarabã. Siga meu canal. DJ Tom Máximo. E ative o sininho. Tom Máximo. E agora, bebê. Agora você vem de novo. Nesse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Um abraço com todo carinho de meu parceiro. Adê do D30 na área. Um abraço a ele e todo rapaz aqui com a gente. Alô, Adê. Sinta muito mais desse jeito. E aí, Renanzinho. Eu vou pegar, vou lutar por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. E amigo Selvo, lá do Bola de Prata. Isso aqui é galoríssima. Aqui. Eu vou morrer por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Volta pra mim, DJ Back Brasil. DJ Valmex vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Tom Máximo. Agora você vem de novo. Com esse barco de querer me controlar. O top DJ do Brasil. DJ Tom Máximo. The Best Prediction. Número 1 in the city. Segura! E eu te direi. Com a força do meu coração. E a nossa tia Marta já na área. Você ainda está em mim. Ao lado da manuzilha. Alô, Cabine do Roque. Só pra dizer te amo. Ao lado do Patrick Della Costa também. Com o louco do sol. E o Deguinho do Cabajú. Todo mundo aqui do Carabal. É uma loucura sim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. É uma loucura sim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. 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 E aí, DJ Tom! Solta som! É pra dançar a parte do Cicarapé Tom Máximo O rei do norte Um, dois, três, já! DJ Tom Máximo E o amigo Alberto Batista na área Um forte abraço pra você aqui do Tom Máximo Sempre com a gente! Sempre! Oh, hoi! É pra vir a Tom Máximo! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais ia Ter você, menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No bando meus empolgados E dança, dança, dança! Estou angustiado De dela a meu lado Meu patrão tinita na área Foixa abraço Lançando a Blackstar Aquela que matou A nossa relação Me dói a consciência Me dê na consequência Por favor, meu amor Por favor Não se lamente Meu amigo David Gil Garcia Luana Nogueira Isabela Moraes Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Foi inconsequente Na sua decisão E aí, Matheus de Barro! Eu escutei uma canção Que falava De amor e paixão Carabao Eu moro dançar Eu escutei uma canção Que falava De amor e paixão Oh, 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 oh Sem perceber meu coração Esparava A canção Que tocava Lembrava Nós dois Carabao E aí, Matheus de Barro! E aí, Matheus de Barro! Tudo que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Elison Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor E aí, Matheus de Barro! E aí, Matheus de Barro! DJ 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 E aí, Matheus de Barro! Como que ser Um abraço do Tomáximo, meu amigo! Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Pagoou Você só usou Um beijo em mim Pacífico e o Renato Daniel, o D2 Alô, Paulinho de Bonanza E o Diego da GPI E o Gerente Coruja Tom! 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 Um abraço pra você, garoto. E aí, Itaia! A nossa internacional já tá de volta, moçada. Tudo pressão e alora! Aqui! Eu quero você, e pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei, agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei, como não lembrar. Eu sinto que você não quer, tem medo de se entregar. Como eu quero você, e pra onde olho, te vejo em todo lugar. Jamel e Miranda, arte gráfica. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Parabéns, Sajá, que é de Coracê, completando mais um ano hoje. Um abraço! E se me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Só você, só você, meu grande amor. E faz o tempo que passa, um dia você vai acreditar. É você, é você, meu grande amor. DJ Tomáximo Tento te abraçar, mas você não quer, não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. E aí, Roger! Te conhece aí, me traiu. Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar. Ela faz e vai, ela só quer brincar de amar, quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer, não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu, o meu jeito de amar. Amor, preciso ter você de novo. Não me deixe mais sofrer. Fala pra ela assim, ó. Você é tudo que eu sonhei, é mais do que imaginei. Caraval! Dou o mundo pra você. Fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. E amiga Deise, eu sou mil loucuras. Lá de Santa Catarina, tá na área. Partiu meu coração. O adversário da Louríssima. Quando você se foi, mas ainda te quero. Volte logo. Jeruzília tá na área, desde ontem do Carabal. Amor, amor. Alô, Tuta. Você, amor. É dona do meu coração. São as Barbies, eu sei. As cartas que agitam a fé de inteira. É de apaixonar. As Barbies, amor. É do coração. Já não me lembro mais, quanto tempo faz que você ficou. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, bebê? Agora você vai ver. Você vai se arrepender. E vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou em nós. E a bigorinha da Hiluxi, a primeira-dama aqui com a gente, curtindo o Carabal. Você nem sequer pensou em nós. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só me deixou em si. Mas agora que você está só. E aí, meu parceiro? Alô, acontece? Você vem me procurar. Faça um abraço aqui, doutor. Depois de tudo que aconteceu. E aí, meu amor? Quem agora não quer mais sou eu. Oh, oh, oh. E aí, meu amor? E aí, meu amor? Ela chora, chora a noite inteira. Ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe em riba do Habibê. Ela chora e chora a noite inteira. Ela tá mole. Ela sobe em cima, sobe em riba do Habibê. Ela chora e grita a noite inteira. Ela chora que tá mole. Ela não sabe, sabe o que faz quando tá mole. Ela chora e chora a noite inteira. Ela tá mole. Ela não sabe, sabe o que faz quando tá mole. Alô, nega Juju, meu amor. Ela dá valor. Ela dá valor. Ela dá valor. Ela é o sonido que vai tocar. A-ha-Yo! A-ha-Yo! A-ha-A-Yo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai dançando, e vai dançando, é carabal, é carabal, no parque dos Igaragãs. A água desse som eu te chamo pra dançar e nesse ritmo não tem pra ninguém. Alô? É o swing mascariente aqui do Pará, e quando o toque ele vai muito além. Máximo. Então chega juntinho e te envolve meus braços, que emoção agora é pra valer. Lacha-foco é o som que conquista a galera, é pop e som três vezes mais pra você. Nem o coração, nem a emoção vai resistir a esse som. O pop e som é o som inteiro, cheio de fruto sensual. É pop e som que toca o embalo que o Brasil vai conquistar. É pop e som que vai tocar, é pop e som que vai tocar. E com esse sorriso estampado em meu rosto, e esse brilho intenso dentro do meu olhar. Estou te convidando, vem com ar, está pouco. Qualquer um dos três vai te botar pra dançar. Vem assim, swing é do Pará, se não souber vou te ensinar. Você está no comando do DJ Tom Máximo. Preparado para a melhor seleção de batidas e ritmos que vão agitar a sua noite. Queria que tá solteiro ou solteira no Parque dos Igarapés aí, papai. Numa segunda-feira, eu vou começar logo tocando assim pra dançar. Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Aquela pessoa que perdeu tudo na vida E todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar Aquela pessoa que não valorizou você de verdade Então esperarei Vamos dançar! E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou E o que, Juju? Acho que sem perder Sabe, né? Acho que sem perder Ela perdeu Ela perdeu Já não é preciso disfarçar Não disfarça Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Eu acho que sem perder E não será a primeira vez E hoje? Hoje é você Amanhã será quem for Serei o meu perdedor E meu mundo não vai mudar É o Carabal! Até que alguém ocupe o seu lugar Passei a noite em claro Mas não acordo E o que, Juju? É o Carabal! É o Carabal! É o Carabal! É o Carabal! O Carabal! O Carabal! O Carabal! Me leva pra casa E o amor que ganhei, só eu sei Rapaz, tem homem que é sacana mesmo O ato da manhã evita de ligar pra moleca Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor E a Cris das Fronteiras O que você tomou Carabal E aí meu parceiro Pamba E o Flávio tá na área Bora suigar, bora suigar Esse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa relação perdeu Se não você me usou E me deixou Toca DJ Tom Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim DJ Tom Máximo Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha Tem mulher que quer procurar, mas ela vai achar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu quero ser o seu Eu nem sou macio Máximo Quero te aquecer no vento frio E o Adê fala assim E com você também quero alegria E a piscina tá cheia Gosto muito de você E Ana Maria fala assim pra ele Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito E a Ana que bateu três mil ainda há pouco no tigrinho Se você for e não voltar eu vou chorar E a Michelin tá na área papai Gosto muito de você Mentira Baby Não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais o seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra mim O Gil Renancido tá comportado meu irmão Só me responda quando eu terminar Tem dia que ele tá aceleradíssimo Se não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você agora Agora Magrão O cambista número um do Alô Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço o coração e flora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Tudo nessa vida um dia você vai pagar Pode esperar Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento DJ Valmir Pop O velho e a guarda tá na área Eu só te peço muita calma nessa hora Frequência liberal Pra me escutar Ignorar Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Pra eu te mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que E o cabarão rosa E o cabarão rosa Ricardo do Tapanã Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Diretor do Parque dos Ingarapés Tá em peso A outra A outra Cheio de Vibarão Não me mande para Nossa Seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E o cara dela diz assim Você vem comigo Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande para Nossa Seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Moleque é bom Mortadela Por isso eu quero Feliz aniversário A Cleide E você Tudo de bom Um abraço aqui Do Tomás Simão E aí meu amor Não vai Meu amor Cíntia meu amor Não vai sem mim Eu te amo Aqui Você foi só um lance Só um lance Filha Mas me entreguei demais E a Bigalana E a Rebequinha Sempre Rebequinha Aqui A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha Faça tudo Mas não vai Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Minha amiga Amaral da 15 Está na área Você 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 Faça tudo Mas não vai Olha o baile Eu quero ser o teu Xador Teu bem Teu sonho Teu amor Carabao Quer feito uma estrela No teu coração Tec tec Leidiane Está aqui com a gente Valeu Teu verão Eu quero que você Quiser Me dar Te ver morrendo De paixão Feliz aniversário Aila Sofia Parabéns pra você Felicidade Ouviu Vila Me dizendo Não Mentindo pra aumentar Minha emoção Carabao Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Me caça Me acha Bora Coco Bambu Vai dançar Meu irmão Me acha que eu sou Todo teu Alô Alito Me diz o que você Quiser dizer Não deixa nada Parque o parado Não faz frete Meu amor Me fala das loucuras Que você Sonhou Siga meu canal E ative o sininho Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento de paixão E o baile cara Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Mas tudo que você fala Eu não consigo entender E o coach As vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver Ele diz Isto é loucura demais Verdades do nosso amor sem fim Eu quero o que eu mereço ter Se isso for capaz Meu bem Se está me ouvindo Agora estou pedindo Para voltar Para você voltar Esquece aquele chifre Meu amor Esquece Esqueça Se te magoer Só você amei E aí Juju E sempre vou amar Amor Amor Cadê o Pix Só você eu quero Amor Pix Meu grande amor Te espero Meu amor Te peço Quando cai o Pix Aí o molequinho Diz assim Meu amor É demais Meu amor É demais Dia e noite Só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Carabao Meu amor Meu amor Meu amor É demais Tom Máximo Dia e noite Só penso em você O rei do norte DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Carabao O Furioso O Furioso do Marajó O Furioso do Marajó Feliz Por você Por você Por você Faço tudo Tudo Pra te ver Feliz Por você Por você E aí Roger Faço tudo Tudo Pra te ver Feliz Minha amiga Luana Tá aqui Com a gente Rocha Abraço Aqui do Tom Máximo Carabao O Furioso do Marajó Quando eu estou Sem graça E triste É porque você Está distante Mas se você Chega Muda E o E do Promote Do Parque do Cigarapés Eu sou a pessoa que me ama Faço tudo Que você me pede Eu as vezes Esqueço até De mim Na verdade Tudo Que eu mais quero É saber Que você Tá feliz Por você Por você Eu faço tudo Tudo Pra te ver Feliz Por você Por você Eu faço tudo Tudo Pra te ver Feliz Viva Espera em vão Alguém Que eu quero Tanto Que fugiu De mim Num dia De verão Grande A tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Na cama Nesse quarto Nesse quarto Tão vazio E os pensamentos Pensamentos E dos momentos Tava o vento Sussurra Seu nome Preciso Preciso Encontrar De uma vez Com esse Homem Se alguém Souver Que diga Para mim Onde ele Se esconde E aí Pancadão Viva Viva Espera E vou Alguém Que eu quero Ao lado Do Alberto Martins Que fugiu De mim E o Madruga Num dia De verão Sem virena Que a PC Rapaz Grande A tristeza Que de Magrão Tá tudo Certo Por aqui Sozinha Na cama Vai Magrão Esse quarto Tão vazio Pensamentos Lindos momentos O alaó Sussurra Seu nome Preciso Encontrar De uma vez Com esse Homem Se alguém Souver Que diga Para mim Carabao E o baile É o baile Foi um tempo Tão gostoso Eu não posso Esquecer A gente Amava Jovem Guarda E dançava Ei, 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 ei E aí Patrick Della Coach Ele aí Igreja Aqui com a gente É a minha Atenção É Master Ele O seu grande Amor Aqui Ciúme Ciume de você Ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Sem ciúme Foi o que me fez te amar O céu que eu prometi O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez te amar Salão Andresa Que essa é a beleza feminina Aqui do Caraval Caraval Oi Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus dúvidos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolher é sua Te amo No sol Ou em noite de lua Garoto Buna DJ Tom Máximo Você já pegou um S pelo telefone, já? Já pegou ou não já? Chamo por você Ninguém atende Alô, Chico! De repente Uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou Se eu fico Eu vou telefona Alô! Meu telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem um cinema Sabe resolver Yeah, 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 yeah É o baile, meu bem! Meu bem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Mais uma vez Você Deu vida para mim E amigo Gassu Cachorrão vela guarda Eu te quero Pra beza Jaque de Coracir Máximo Gostou? Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida DJ Tom Máximo Arrebenta, garoto! DJ Tom Máximo Fazendo a festa pra você Deixa que o papai vai fazendo a festa pra você! Oh! Isso vai dar problema E até quatro da manhã, papai! Eu só queria Ter você pra mim Vejo assim Como você é Não importa o que os doutros irão dizer Eu quero você Pra minha mulher Eu sei da vida Que você levou Que você armou Pra sobreviver Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Eu amo você Ah! Queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Eu não quero saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você Proceder Me pagarei Me pago Darei Minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração Darei Minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber E se ela não voltar Se ela não voltar Sou capaz de correr O Aloysio diz assim Se ela não voltar Sou capaz de correr Siga meu canal DJ Tomáximo E ative o sininho Carabal Carabal O Furioso das Recordações Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei É pra recordar Apesar de você Ter me feito O que fez Meu pezinho Vamos salvar Nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Sempre Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida E hoje terça-feira O nosso Carabal Lá na Toca do Vale Aí no Curuçambá Quarta-feira O Tomáximo E a banda AR15 Lá no Maninho Na Augusto Aliás Na Diogo Moya Quinta, sexta, sábado Domingo O Carabal Pro Sul do Pará Salve o nosso amor Salve o nosso amor E Tupiranga Marabá E a outra Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Para o OPEMA Salve o nosso amor Salve o nosso amor E o Mortadela Um é original E o outro é Nutellas Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo Tá doendo em mim Tá doendo em mim Hello, hello Estou aqui Aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos Atenção garçom Por favor Que nós vamos Dá uma passada aqui Ao lado do Carabal Que tem muita gente Que tá afim de derramar Saudade Muita cerveja aqui Não custa É cerveja Chuva fina É temporal Cadê o garçom E o garçom não refresca Sensatez Vem te embora Que o papo da Brilux Tá afim hoje Amor não vai Tom Não, não vai embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vai embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor DJ Tom Botando todo mundo pra dançar Olha o caqueado, papai Ah, já sei Tá com sono, filha? É a Jaque? Alô, Jaque! DJ Mil Grau DJ Mil Grau O rei das mortos De Belém Tá na área Alô, Mil Grau É só para ti Vai! Som no caque, 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 caque É o Carabao! Carabao Carabao Alô, Tio Panca! Levaram o soro, Tio Panca Bora, Renanzinho E a nossa amiga Tá internacional Tá aqui ao lado E aí, adeus! E o amigo Júlio Hambúrgui está na área E aí, Júlio? Então vem! Remexendo com meu corpo dessa maneira Remexo até o eixo da correnteira Balanço de voal doer devagar Chamego meu recado Eu vou mandar Remexendo com meu corpo dessa maneira Remexo até o eixo da correnteira Balanço de voal doer devagar Chamego meu recado Eu vou mandar Remexendo aqui Chamego meu recado Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho D- Máximo Máximo Máximo